Bom dia, bom dia! Vem, gatinha, vem, gatinha. Vem, mamãe, vem! Minha gente, acordei tarde hoje, né, garota? A hora que eu tô aparecendo. Ai, meu Deus! Bem, a gente precisava dormir. Os dias fosse praticamente que a gente não tava dormindo direito. E ontem também a gente chegou tarde, da casa do menino, enfim. Mas, bom dia, bom dia. Bora pra mais uma semana. Graças a Deus que já deu tudo certo. Amém! Mas antes de fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu pedi a gente ir embora fazer um cafezinho. Isso fica assim, bem exagerado. Cadê o povo dessa casa aí? Batemos, cara! Caramba, batemos! Tô sinoposa! Aria, 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 temos uma milionária. Tava chorando, era minha gente. Mais uma milionária. Minha milhãozinha bateu um milhão dela. Meu amor, que venha vários e vários milhões. Porque você... O presidente do Thiago tava lá descendo o quarto da roupa, né? Aí eu vou tirar da caixa agora. Deixa lá no quarto das crianças. Ele tá lá tomando banho. Ó, gente. Já abrimos. E aí? Ó, gente, já abri aqui, pelo visto aqui é babado, né? Ó, gente, lembrando que eu não pedi a opinião de ninguém, só vi umas que você tinha, então se você quer saber o que é, abra aí, viu? Diretamente de São Paulo veio, viu? Uma que eu queria! Vou pegar um presente melhor aqui, vou pegar. Amor? Seu presente, tá bom? Hahahaha Hehehe Eita, minha entrada Hum, é a meiim. Tu nem viu ainda! Mais uma meia entrada Hahahaha Hummm Espera aí, você acha que é o que? Eu acho que é uma sandália. Obrigada. Tem que esconder e chutar. Eu sabia. Eu disse que era uma sandália. O que você queria, meu querido. Já vou usar ela no jantar de hoje. Uma frase para ela nos pés. Parabéns para você. Nessa data querida. Essa daqui é só minha. O resto eu já estou. Vai comer tudo, né? A piada vai comer tudo. Vai comer tudo. Auminei vários rostinhos. Vamos abrir essa luz? Não coube nem gelão. Recheado de queijo, chocolate, pastanhas. Vamos comer um pudim de tapioca? Mulher, quer comer o pão de queijo? Eu queria aquele rocumbole. Aquele rocumbole da mesa. Vamos apagar, né? Ai, vou dar um carlinho. Sujou, sujou. Sujou, sujou. Sou fome. Sou fome. Sou louca. Estão com fome? O que? Vamos comer. Você está com vergonha, né? Vamos comer. Você está com vergonha, né? Você está com vergonha, né? Você está com vergonha, né? Se serve? Você está com vergonha, né? Você está com vergonha, né? É só vou exhibitions, pra Jamie Janey, né? Tchau.